Você é Pedro Augusto, né? Não, eu vi lá, você sempre curte É com o Pedro lá, né? Não, é que tem o Pedro Filhos Pedro Filhos E onde você está tentando os parabéns? Ah, eu não entendo isso aí Eu sigo, mas não... Não sei quem é Aí já Aí já Ah não, eu acho que o Luiz não estava não O Axis não estava Pois é, eu tinha... Eu fiz o Pedro Eu fiz o Pedro Mais um momento Lá do lado da fazenda Canegai lá Sim